Preciso me casar logo com o Jânio. Vamos fazer uma foto, uma foto, uma foto. Eu acho que sim, se fala. Eu quero aproveitar pra convidar o casal pra um jantar que meu pai está oferecendo a Isabel. Pra Jânio ficar animada, diga-la que Emma também foi convidada aqui. Eu me desculpe, mas agora o mesinho aceitou o convite? Oh, meu amigo, pois não tenha dúvidas. Você sabe muito que a Emma pertence. Jantar de luxo, pessoas elegantes e finas. Você pode deixar que eu vou repassar o convite pra ela? Essa noite, eu já tenho os meus pratos. Mas é o que eu sei, meu pai.